Olá, Frentista Campeão! Tudo bem? Viu? Enquanto eu tomo aqui a minha Coca-Cola, você gostaria de aditivar o seu atendimento na pista? Então, vem comigo nesse vídeo. Hoje eu vou te falar de dois livros que vão te ajudar em muito a ter um atendimento de qualidade aí no seu posto. Seja bem-vindo! Somos a Escola do Frentista, um canal para abastecer o seu conhecimento. Vem cá, você já se inscreveu aqui no nosso canal? Não! Então, não perde tempo, mete o dedo aqui! Quer dizer, clica aqui no botão vermelho aqui embaixo. É, botão vermelho. Clica aqui, se inscreve. Satisfazer o cliente com um atendimento de qualidade é hoje uma grande preocupação para os postos e um desafio enorme para o profissional de pista. Este livro aqui... Opa! Obrigado! Muito mais que combustível da editora Senac pode ser o seu primeiro passo para um trabalho bem-sucedido nos postos de gasolina. Ele, além de ensinar técnicas de vendas, trata de questões atuais sobre atendimento ao cliente, informações relativas à segurança no trabalho e à preservação do meio ambiente. Muito mais que combustível da editora Senac, uma leitura obrigatória para você se tornar um frentista campeão. Esse outro livro é da editora Inter Saberes, Atendimento de Qualidade em Postos de Combustível. Cara, esse livro aqui é indispensável para você que trabalha no posto. Nele você encontra noções sobre combustíveis, lubrificantes e também mecânica básica. Ele também aborda os desafios do atendimento ao cliente e as grandes oportunidades de emprego nos postos de combustível. É outra leitura obrigatória para você aditivar o seu atendimento na pista. Bom, como nós aqui da Escola do Frentista somos pessoas bonzinhas, eu vou aproveitar e deixar um link aqui embaixo caso você queira comprar esses livros. Só lembrando que a gente não está recebendo nada por isso, viu, pessoal? Se bem que eles poderiam patrocinar a gente, né, produção? Poderia, né? Quem sabe? E aí, gostou dessa dica? Olha, eu tenho certeza que seus amigos aí do posto também vão gostar. Então, compartilha com eles. E já aproveita e deixa o seu joinha. Isso ajuda muito na divulgação do nosso canal. Um forte abraço do seu amigo Fernando Silva. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!